Ok, este review é fácil, vai ser mais para as pessoas que já compraram o Poco X3 porque é que devem ficar sossegadas, que foi uma boa escolha, obrigado! E para aqueles que estão a pensar em comprar o Note 9-3, obrigado, existem aqui duas vantagens, bora lá começar este vídeo. Ok, primeira vantagem, temos aqui um fator que ergonomicamente para a minha mão é perfeito, temos um ecrã de 6.53 polegadas, 2340x1080, 20x9, com 395 ppi's, e à exceção dos bezels aqui da parte de baixo, é um telemóvel que pelo valor tem uma boa apresentação aqui na parte da frente. O punch hole é ligeiramente gordo, mas pronto, não é muito invasivo e está num canto que eu acho que é certo para o punch hole. E depois a escolha de materiais na parte de trás, gosto, tem assim uma textura, não deixa impressões digitais nenhumas. Vejam, olhem só a diferença, está a ver? Parece um nojo, olhem-me para isto. E estas são as vantagens de ter o Redmi Note 9T em vez do Poco X3 e estes são os resultados dos sensores. E agora, esta é a qualidade da filmagem durante o dia, tudo muito branco, tudo muito branco e pálido, mas temos estabilização eletrónica, parece que está assim um perfil todo flat, que precisa de edição aqui, assim como vocês estão a ver. E contra o sol, tudo branco, mesmo a favor do sol, tudo branco, não se consegue ver ali grande definição nas nuvens. E pronto, e olhem só, parece tudo... não. Mas conseguimos filmar a 4 capas a 30 frames por segundo... Ai, 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 cheio malandro... não parece assim muito certo... Ui, ui... nada suave a transição... O Dynamic Range também é assim fraquinho... E não temos estabilização eletrónica a 4 capas, mas se mudarmos para 1080... 1080 a 30 frames por segundo... Temos aqui uma boa estabilização eletrónica, mas sofre muito a qualidade... E o Dynamic Range é muito fraquinho... Está bem! Ok, como vocês viram, uma mega dificuldade para na focagem, não faço a mínima ideia se estou agora focado neste sensor de 48 MP, pois existe aqui um TOF, sei lá, um macro e não temos uma grande angular que para mim é essencial em qualquer tipo de telemóvel, independentemente do valor... Fiquei um bocado desiludido! E agora esta é a qualidade, a 1080 a 30 frames por segundo... Sim, parece que está no voeiro lá ao fundo... Não tem nada a ver com isso... Parece que a lente está suja, mas não é esse o caso... Está a fazer estabilização eletrónica, mas em cada passo que eu dou dá para ver assim uma grande distorção... E pronto, muita falha de detalhe... Muito noise aqui... Muita pixelização... Com o sensor da selfie... Acho que já vi piores... Mas este tom... Não acerta... Fotografias com o modo noturno... Como vocês podem ver, não é dos piores resultados que eu já vi dentro desta faixa de valor... Mas eu não consigo instalar aqui a GQM... Que no POCO X13... É a única comparação que eu vou fazer aqui neste vídeo review... Consigo pôr lá o GQM... E tem esses resultados contra este... É pena! E na MediaTek... É isso que vocês têm que ter em conta... É que não conseguem instalar a GQM... Se calhar existem métodos... Mas eu não sei... Já tentei várias versões aqui... De 7... 3... 7.3... 8... E não dá! É... Fotografias com o sensor de 48 megapixels... E filmagens com o sensor de 48 megapixels... É a única coisa que vocês ainda conseguem ter aqui alguns resultados... Aceitáveis! Performance! Antuntum... Tive este resultado, não? E este resultado que vocês estão a ver... É do POCO X3... Ou seja... Não é nenhum salto! Justifico... Vou escolher um e o outro... Geekbench 5... Também não é por aí que vocês devem basear a decisão entre estes dois equipamentos... Os Thermals... Que o irmão mais velho... Dimensity 1000... Que teve resultados péssimos... Era o que eu tinha mais curiosidade... E... Posso dizer que... Neste telemóvel... Estão controlados... Aliás... Começou em baixo... E depois até... Começou assim a subir... E tal... Mas manteve sempre uma temperatura abaixo dos 40 graus... Ótimo! Ou seja... Nos jogos... No Genshin Impact... Notei algum drop frame... Algumas partes em que estava assim a travar... Mas... Era uma experiência que eu conseguia jogar... Perfeitamente com este telemóvel... Sinal de GPS também foi super rápido na captação... Velocidades de upload e download via wireless... Também não tenho nada a que achar... Outra coisa que eu tinha curiosidade... Era a bateria... E depois de um dia de fotografias... Estes testes todos... O 3D Mark eu não consegui lançar neste telemóvel... Não sei porquê... Mas ia deixar depois durante a noite a reproduzir vídeos... Eu cheguei... Fiquei com 43% de bateria... E teve 10 horas de ecrã ligado... Ou seja... Facilmente... Atenção... Estes meus testes às vezes não representam bem a realidade... Mas contem com um telemóvel para 2 dias de bateria... Com uma bateria de 5000 mAh... Facilmente para uso intensivo acima de 8 horas... Bom... Mas tudo isto que vocês viram... O X3 é igual e melhor... Porque temos aqui um ecrã... De 120 Hz... Refresh Rate... É bem... Nota-se... Pronto... 60 Hz... Nota-se... Emissão digital é aqui no Power Button... E esta é a velocidade... Som... Confinamento... Dado estas coisas... Estou com calças de pijamas aqui a gravar o vídeo... Note 9T... Poco X3... São ambos irritantes... Com o volume acima de 80%... Existe aqui alguma vibração que vocês conseguem captar... Principalmente nos agudos... Mas são praticamente iguais... Dual speaker... Eu diria que é... 65... 70% do volume da parte de baixo... E os restantes... 30% da parte de cima... Ok... Mais... Ou seja... Vou já passar aqui à conclusão... E uma das coisas que o Poco X3... Super sai-se em relação aqui ao Note 9T... É o Haptic Motor... Parece de um telemóvel premium... E este vibra... Quando vocês estão a... Dreme todo... E este é assim... Um toque assim... Parece que há alguma coisa que vocês estão a carregar... Ambos conseguem expandir a memória interna... Com um cartão micro SD... Ambos têm emissores de infravermelhos... Dual speaker... Como eu disse... Mas este tem 120 Hz... Logo aí... É uma vantagem enorme... Tem um sensor ultra-wide... Conseguem tirar fotografias... E fazer filmagens... Não têm a estabilização eletrónica... A funcionar com... Não sei porque é que a Xiaomi faz isso... Ou então porque é que a Qualcomm... Não tem essa característica... E aqui no MediaTek... Vocês conseguem ter a estabilização eletrónica... Mas... Os resultados das filmagens aqui... São melhores... Eu não mostrei... Mas... São melhores... Carregamento da caixa... De 30W... Contra um de 18W... Em ambos os telemóveis... Também vem com uma capa incluída... Mas aqui temos carregamento para... 30 minutos... Com 60... 70%... E aqui temos 30 minutos... E se calhar... 30 ou 40% da bateria... O que é que... Valores estão praticamente iguais... Este é 190... Mas às vezes também está aqui... 190... Deixem aí em baixo... Pode ser que esteja agora... 190 na Amazon... Ou no AliExpress... Com armas em Espanha... Não recomendo de outra maneira... É assim... Só chego aqui a uma conclusão... Para as pessoas que estão a ver... Este vídeo... Uma... Vocês já são entendidos... Já me acompanham... Deixem imenso comentários... Que eu gosto... Eu guio e acabo por testar... Aquilo que vocês depois... Me aconselham a testar... E já sabiam... Desse resultado... Já sabiam que... O Poco X13... Tem vantagens... Que o Note 9T... Não justifica... Ou então... Se vocês são novos ao canal... E estavam a pensar... Comprar o Note 9T... Porque é a última novidade... E isto... A Xiaomi utiliza muito... Essa técnica... Lança telemóveis... Que... Versões chinesas... Depois tem... Tipo... Três nomes diferentes... Um para o mercado indiano... Um para o mercado... Português... Com mais um T... Mais um I... Menos um Light... Mais um Ultra... Mais... Seja lá o que for... Este é um telemóvel de 2020... E este agora... É um de 2021... Não justifica... Em nada... Vocês... Comprarem o Note 9T... A não ser pelo tamanho... Eu acho que... Não é por aí... Este foi o meu vídeo... Espero que tenham gostado... Me vemos no outro vídeo... Tchau... Ah... Este tem ligação... 5G... É pá... Mas não vão por aí... Nos próximos 5 anos... 3... 4 anos... 3... 4 anos... Não escolham... Um telemóvel... Só porque tem... 5G... Não vamos ter aqui... Conexões... Se calhar agora... Com o Biden... Vai começar a acelerar... Mas... Toco aos X3... Toco aos X3... Toco aos X3... Toco aos X3... Toco aos X3...